Nossa, como você pegou esse elo tão alto Pô, meu querido, é claro que foi com ela a job do pãozinho Dá uma conferida aqui na tabela de preços Carambola, já vou garantir o meu, yuppie Hehe, meu queridão, faça como nosso amigo também Acesse o T.S. da descrição ou entre em contato nas minhas redes sociais Saco de partido do caralho Prefrei até pra jogar granada Daqui, vai ao lado de mele Pai gente Mãe esse moleque, aqui vai ter o nóis E ele é mais de um, apoi Faz outro Pai gente Administração Tomei Administração Dete Flash Bomb Ainda por que hoje não passe com ele Não, tá não Vai fundar comigo Pra ele Qual é xadrez? Ele tá menos 60, mas menos 60, fundar aí 3-0 Global Rift Fire in the hole Fire in the hole Smoking bomb Fire in the hole 2-0 no on, mano? Eu tenho um no on Um tubi Um pisando ali no... Tem um corredor aqui Tem um corredor aqui, muito sever Mano, olha esse jogo largado, cara 3.5, velho, 3.5 A, velho Ah, 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 passou A E o generally tirada Let's do this Smokin' grenades Fire in the hole Fire in the hole . Fire in the hole Saiu, saiu Voltou? Ah, oi deu! Bom, é o que? É o que? Ah, é o que? Você ganha isso, por favor? Tá, 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 tá. Ah, não, é o que? É o que? Tá, vai, vai, vai! Oitenta e oito, oitenta e oito. Não é isso, cara, moleque lagado, cara. Por isso que eles fazem pra subir em caixa sem fazer barulho? Ué, mano, sem apostar, não é? Não precisa andar pra subir na caixa. Vai me dar a capa, né, velho? Tentei aprender a bunar, não consigo, às vezes é de FPS, mano. Se teu FPS for baixo, teu boneco vai travar, velho, na hora de bunar assim, ó. Pô, você não vai conseguir bunar, tá ligado? Teu boneco vai travar por causa do FPS. Preciso 3st S Microphone activated about F3 F3 Aquaria pegaram Vem tudo nas e com isso. Faz amação Flashbomb Eu tô com um de vida Passou, passou, passou Eu tô com um de vida Fire in the hole Smoking grenade Flash bomb Flash bomb Flash bomb Peguei um base Flash bomb Flash bomb Flash bomb Flash bomb Flash bomb Flash bomb Colou, segurou o control Vai apertando o espaço Você tem que pegar o tempo do pulo do bonito Entendeu? Você ficou meio esquecido praticamente Porque Vinicius O jogo começou a decair em 2017 A empresa Tava naquela Ah, o problema é ser o PC O problema é ser a internet, jogador Os jogadores cansaram dessa porra E começaram a meter o pé E assim por diante, mano Foi assim Aí depois que tipo O jogo decaiu tudo Que eles foram tipo Conseguir consertar o jogo Um base pro B ainda, cara Só dois fundos, mano Obvido Double kill Só, 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 só Só, só, só Só Só, só Só, só Espírito Fíj Fíj Víj Fíj Sucesso! Ok, move out! Smoking grenade! Smoking grenade! Fire in the hole! Eu capo não, eu capo não! B-Sight! Microphone muted! Microphone activated! Eu tô dando B mano! Dando B, acelera aí! Tô indo, tô indo! Janela rata! Posso agir? Mataram uma! Aqui janela! Baixo varandas! Tem meu capo! Baixo varandas! Baixo varanda direita! Clash bomb! Off screen! Feito de AWP check? Não! Ah, mataram ele! Baranda tem aqui mano! Uma varanda! Baixo varanda! Mais um varanda, matei! Um base alta! Dois base alta, dois base alta! Fire in the hole! Clash bomb! Baixo varanda 1, o capa foi meio! Fire in the hole! Fire in the hole! Esse aí tá com as varandas! Ele tá com as varandas! Ele tá com as varandas! Flash bomb! Ele pode ter... Não, ele tá com as varandas! Fire in the hole! Fire in the hole! Smoking grenade! Tô cego nesse foggy! Voltou, voltou! Voltou ou não? Fire in the hole! Cara, o moleque tá sentindo! Fire in the hole! Não sei se eu vi um trem, mas... Smoking grenade! Ó, ele tá no meio da ilusão! Vai pra lá! Tô cego! Vem cá! Tô nao! Esse agora tá pra lá e ponto aqui! Smite lights on activated! Smite lights on activated! Tu é que estava? Você me viu daqui! Plumei! Plumei! morre nossa e é barriga é barriga é barriga mas é a bult esse martelo e o card que está falando o que já tem não, tem duas no carro E aí, deu, tirou um partão Porque tipo, eu peguei outro monitor aqui, entendeu? Eu sou burro também, porque você entrou com o pessoal Mas eu já te mando Porra, velho, no WhatsApp isso também me quebra, né? Pode ser um teste, não? Vou tentar morrer rápido aqui, ó, mano O que esse cara tá fazendo aqui, cara? Double kill Cuidado com seus olhos Fogo no buraco Multi kills Fogo no buraco Pensa Cuidado com meu back Vencemos Nunca pensei que seria tão fácil Fogo no buraco Bomba plantada no bombear Granada de fumaça Bumble kill Cuidado com a bang A missão foi um sucesso A missão foi um sucesso Fogo no buraco Fogo no buraco Fogo no buraco Fogo no buraco Granada de fumaça Granada de fumaça Oh, 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 oh Muita $%$%$%$%$%$%$%$%%$%$%! muito bom e aí que novo ela tava platina cara deixei ela mestre ontem eu loguei nela tava platina 4 deixei mestre ontem o que é daqui ó e aí e aí Tô com um de vidro. Aqui, se não me engano. Não, voltou, voltou. Corredor A, corredor A1. Tá com um de vidro, corredor A. E alto. O jogo lagando, cara. Olha lá, olha lá. Meu Deus do céu, velho. Jogo bom. Piada, eu acho que rushou o meio aí, sei lá, mano. Os caras teleportou tudo, mentira. Double kill. Multi kill. Fogo no buraco, resta. Tem quatro torres. Tá onde? Ah, não sei. Ah, tá. Casar, casar. Ah, aqui não tem colher, aqui não tem capa. Puta merda. Abaixo do torre tem caminho, olha. Double kill. Tá, 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 tá. Multi kill. Granada. Ah. Abaixo do torre tem caminho, né? Abaixo? Abaixo do torre tem caminho. Abaixo do torre tem caminho. Olha, fuma. Negativo. Bombe A. Esses são nossos inimigos? Sério? Bombe A. Ai, não tem nada. Abaixo do torre tem caminho. Smoking grenade. Não entrou. Fogo no buraco. Smoking grenade. Fogo no buraco. Tombe aqui. Cuidado com a bang. Bombe A. Granada de Fumaça. Mano, sempre confundo essas granada VIP, mano. Flash Smoke. Tudo igual. Tá, tem costa aqui. Olha o costa aí, que tu é um portão. o que é a porta aí para mim não sei mas tá desculpa velho caiu? não caiu caralho cuidado com a bang caiu na parte de dentro afirmativo vovokil vovokil da logo fogo no buraco cuidado com a bang não pega tiro nunca claro que tá lagando né o cara tava a torre comigo em vez de descer o cara vai lá e dá a volta a rampa mano ja já 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 Obrigado.